A receita de hoje é uma bebida fermentada, probiótica, que foi inventada pelos nativos aqui da América Latina. Você vai usar as cascas de um abacaxi inteiro, aproveita tudo. Meia xícara de açúcar, que vai ser o alimento das bactérias, e um litro de água filtrada. Coloca um peso em cima das suas cascas para garantir que elas vão ficar totalmente embaixo d'água, evitando mofo e bichinhos. Aí pelo vídeo você consegue ver como as cascas levantam e abaixam quando eu vou colocando e tirando o potinho. Pode ser um potinho de vidro, de plástico, uma pedra dentro de um saquinho, tanto faz. Agora a gente vai cobrir com um pano limpo e deixar fermentar de 1 a 4 dias em um local escuro e seco. Como a fermentação tem muitas variáveis, como a temperatura e a umidade do ar, por exemplo, eu recomendo que a cada 24 horas você vá experimentando o seu tepátia e veja como ele tá. E em 3 dias, olha o tanto de gás que formou no meu. Quando chegar na quantidade de gás e de sabor que você gostar, você pode retirar essas cascas com delicadeza para manter o gás ou coar assim como eu tô fazendo. Aqui você tem duas possibilidades. Você já pode servir o seu tepátia assim como ele tá mesmo, geladinho, bem gostoso, ou você pode formar um pouquinho mais de gás. É só colocar em uma garrafa bem fechada e voltar pro seu armário por mais 2 dias. Olha que presente os nossos ancestrais deixaram pra gente. Quem fizer, não esquece de me marcar porque eu adoro ver o que vocês estão fazendo por aí.